Eu estou na rua, no local exato onde aconteceu esse assalto filmado, né? Essa aqui é a rua Aguati. E você observa que esse pequeno percurso que eu fiz, foi o mesmo percurso que o criminoso fez. Ele vem andando de lá, vem pra cá, e quando chega mais ou menos nesse ponto aqui, é que ele vem pela porta do passageiro e anuncia o assalto. A gente observa que uma mulher ainda estava dentro do veículo, ela estava no banco do motorista, e o cara chega, encosta, e vez ou outra ele olha para o lado esquerdo, para ver se vinha alguém. E por que essa preocupação? Porque aqui é um local muito movimentado. Aqui na esquina da rua Aguati, tem lava-jato aqui de caminhões, ali é o viaduto, tem sempre carro passando, embaixo tem borracharia, outra borracharia do lado de lá. Então sempre tem muita gente por aqui. Meio-dia e 21, o horário em que ele chega e aborda a mulher. A vítima, ela não pôde gravar entrevista com a gente, porque tinha alguns compromissos. Mas ela informou a nossa produção que esse cara, a todo momento, foi muito tranquilo e de certa forma até gentil, se é que a gente pode falar isso. E por que é que eu estou dizendo? Que ela disse o seguinte, que ele chegou e disse, olha, isso aqui é um assalto, me dê apenas os celulares e saia do carro que eu vou levar o carro. Bem tranquilo. A mulher disse, olha, eu posso pegar pelo menos meus cartões de crédito. Ela disse, não, sem problema, pode pegar. E você vê que essa ação dele aqui dura pouco mais de um minuto. Foi o tempo de abordar e de ela tirar os cartões de crédito. A mulher desceu do carro, foi pra lá. Pela porta do passageiro, ele abre e entra. E aí, passou pra porta do motorista, foi embora. Levou o carro, meu amigo. A informação que nós temos é que até o momento em que estamos fazendo esta reportagem, o veículo, ele ainda não foi encontrado. A mulher, assustada, entrou ali naquela residência. Com imagens de Cleiton Barros, Washington Gugel, para o Cidade Alerta, Pernambuco. E aí, passou pra lá.